MÚSICA Trepa Trepa Volta pra garrač tua pữé Se levanta no papel sua puta tu já fica maluca eu mano que eu cė tá tocando pra você ficar maluca Vai TrepaANDO pawn sua puta Trepa Trepa trepando pawn sua puta Trepa 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 PRE morte trepa 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 determining Chama essa, chama essa vira de filha da puta Pra tu vencer ela não tá com tesão Potoque, Potoque, Potoque no bucetão Potoque, Potoque, Potoque no bucetão Quando a onda bote nele ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Olha a tua buceta na minha vira, faz o barulinho cabolado O mano tem o que hoje tá tocando, tá louco de passe Meu moniquinho hoje tá tocando, tá louco de passe Quando o vi é o que hoje tá tocando, tá louco de passe Vavapum, 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 vavapu Pra te aposentar no saco Vavapum, vavapum, vavapum Cheio de tensão na xereca, né? Vavapum, vavapum, vavapum Pra te aposentar no saco Vavapum, vavapum, vavapum Pra te aposentar no saco kan diego o rico, o rico também tá tão famoso assim Trempando, 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 trempando pão sua puta, trempando, pão sua puta, trempando, pão sua puta, trempando, pão Olha agora se levantando pão sua puta que tu já fica maluca Demando que o cãozinho tá tocando Pra você ficar maluca Demando que o cãozinho tá tocando Pra você ficar maluca Mano biel que hoje tá tocando Pra você ficar maluca Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Chama essa, chama essa vida de filha da puta Pra tu vencer ela não tá com tesão Chama essa vida de filha da puta Pra tu vencer ela não tá com tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Caralho ela tá com tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Quando a onda bote nela ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica A onda biel que hoje tá tocando Tá loucão de aplaz Vavapo, vavapo, vavapo Bate a bucetada no saco Vavapo, vavapo, vavapo Cheio de pesão na xereca né? Vavap, vavapo, vvapo Bate a bucetada no saco Vavapo, vavapo, vavapo Bate a bucetada no saco Bate a bucetada no saco Obrigado.